Quase sem querer, Legião Urbana Tenho andado distraído, Impaciente e indeciso E ainda estou confuso, Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo, Que eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz em mim pedaços, Pra você juntar E queria sempre achar explicação, Porque eu sentia Como um anjo caído, Fiz questão de esquecer Sentir pra si mesmo é sempre A pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi E foi então que eu percebi Como te quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Obrigada 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 Obrigada